Essa música chama-se o Rock de São Paulo Made in Brasil Uma homenagem pro meu querido Percy Que tá no céu aí fazendo rock and roll Eu não sou de Memphis E nunca fui pra lá Mas gosto de Chuck Berry E tudo que ele faz Ele e The Jerry The Jerry Lilius É um balanço Que nunca se ouviu E esses caras infernais Fazem até hoje o diabo dançar E esses caras infernais Fazem até hoje o diabo dançar Eu não sou de Memphis E nunca fui pra lá E eu sou da Pompeia Da Barra da Cidade Tocamos muito rock and roll Pra todos ouriçar É o Rock de São Paulo Que vai sobrescultar E esses caras infernais Fazem até hoje o diabo dançar E esses caras infernais Fazem até hoje o diabo dançar Shake Devil Shake Devil Shake Devil Eu não sou de Memphis E nunca fui pra lá E eu sou da Pompeia Da Barra da Cidade Tocamos muito rock and roll Pra todos ouriçar É o Rock de São Paulo Que vai sobrescultar E esses caras infernais Fazem até hoje o diabo dançar Shake Devil Shake Devil E esses caras infernais Fazem até hoje o diabo dançar E até hoje o diabo dançar Eu consigo ter isso E o Próximo �úcar E o diabo dançar Eu consigo ter vontade E eu sou da É auba E o Kennedy Chegar Ex vive thing Enfim Em write